Para este tutorial, vou utilizar o fio Amigurumi, também vamos precisar de uma agulha para crochê de 2.2 mm ou equivalente ao fio que você vai utilizar, uma tesoura, agulha de tapeceiro para acabamentos e algumas miçangas da sua preferência. Opcionalmente, pode utilizar a argola para chaveiro. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Depois, dentro do anel mágico, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Este será nosso primeiro ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vou trabalhar mais dois pontos altos. Faço duas correntes. Dentro do anel mágico, farei três pontos altos. Após os pontos altos, faço duas correntes. Novamente, três pontos altos dentro do anel mágico. Vamos repetir esta sequência dentro do anel mágico de três pontos altos, duas correntes, por quatro vezes no total. Vamos repetir esta sequência dentro do anel mágico de três pontos altos, duas correntes, dois 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 cor Na sequência, nós vamos fechar o anel mágico. Agora, introduzo a minha agulha no primeiro ponto, desta forma, e aqui faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de duas correntes. Na sequência, faço uma corrente, um ponto baixo dentro do espaço e novamente uma correntinha. Agora, dentro deste mesmo espaço, vamos fazer dois pontos altos. Faço duas correntes, volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Faço uma corrente e no próximo espaço, trabalho três pontos altos. Faço duas correntes de separação, volto no mesmo ponto e faço novamente três pontos altos. Faço uma corrente e vamos repetir esta sequência por toda a volta. Faço duas correntes,今 da outra corrente e depois trece de nós foram segundoremos. Olha aqui, Jesus, e branco que sozinha. Masita por quê? Na minha e آپ, a minha informática e a minha entrenação. Deixa eu te engano aqui e vou te engano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na sequência, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de duas correntes. Então, faço um, dois pontos baixíssimos e o terceiro ponto aqui dentro deste espaço. Faço uma corrente, um ponto baixo dentro do espaço e mais uma corrente. Agora, dentro do espaço, vamos trabalhar mais dois pontos altos. Faço duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Faço uma corrente, vou para este espaço de uma corrente da carreira anterior. E aqui, vamos fazer três pontos altos. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço de duas correntes e trabalho três pontos altos. Faço duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e trabalho mais três pontos altos. Faço uma corrente, neste espaço, vamos fazer três pontos altos. Faço uma corrente e vamos seguir com esta sequência por toda a volta. Faço uma corrente e vamos seguir com esta sequência por toda a volta. Na sequência, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo. Primeiro, vou fechar aqui a carreira neste primeiro ponto. E vamos caminhar até o próximo espaço com duas correntes. Faço uma corrente. Aqui dentro deste espaço, faço uma corrente, um ponto baixo e mais uma corrente. Dentro deste espaço, vamos trabalhar dois pontos altos. Faço duas correntes e dentro do mesmo espaço, faço três pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, venho neste primeiro espaço, trabalho três pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, venho neste próximo espaço, trabalho três pontos altos. Faço uma corrente e aqui neste espaço, vamos fazer três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. E vamos seguir com esta sequência que acabamos de fazer por toda a volta. Faço uma corrente e aqui neste espaço, vamos fazer três pontos altos. Faço uma corrente e aqui neste espaço. Pronto, pessoal, terminamos. Agora eu vou cortar deixando uma sobra para acabamento e com a agulha de tapeceiro vamos finalizar. Agora com o fio na cor marrom, inicio com o anel mágico, faço um ponto baixo aqui dentro e uma corrente e este ponto já vai contar como um ponto alto. Agora dentro do anel mágico vamos fazer um total de nove pontos. Então aqui na primeira volta serão nove pontos altos. Se você preferir, você pode marcar o primeiro ponto. E aí 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 Agora vamos fechar o anel mágico, vou fazer um ponto baixíssimo neste primeiro ponto. Faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Faço uma corrente e agora vamos seguir fazendo mais duas voltas com nove pontos altos. Então, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto alto e finalizar as voltas com um ponto baixíssimo. No final, deixe uma sobra de fio para acabamento. Agora, com a peça verde, vamos pegar uma sobra de fio da mesma cor, dou um nó no final do fio, vou introduzir aqui em qualquer uma destas pontas, desta forma, vou prender o meu fio. Agora, nós vamos dobrar a peça desta maneira e vamos costurar. Para fazer a costura é super simples, vou pegar a alça de fora de ambos os pontos e vou passar a agulha. Vou introduzir sempre do mesmo lado, pegando as alças de fora dos dois pontos. Pronto, pessoal, já costurei toda esta parte. Agora, nós vamos dobrar desta forma e vamos costurar esta parte aqui de baixo também, da mesma forma que anteriormente, pegando as alças de fora de todos os pontos e sempre introduzindo a agulha na mesma direção. Aqui no finalzinho, nós vamos dar um ponto de acabamento e, na sequência, costurar o outro lado. Pronto, após fazer a costura, nós vamos unir as duas partes. Então, trago o fio verde aqui para a parte do meio da peça, escondo esta sobra de fio da cor marrom, corto o excesso e agora nós vamos unir as duas partes desta forma. E aí 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 Agora, com esta mesma sobra de fio... Nós vamos passar algumas miçangas pela peça. E este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa belíssima árvore que você pode usar como decoração, como um pingente para carro. E é uma lembrancinha super rápida e fácil para o final do ano. Muito obrigada por assistir até aqui. Estou te esperando num próximo vídeo.